Salve galera, tudo beleza? Neil Heide aqui trazendo mais um vídeo, segunda edição aqui do quadro Análise do Player E hoje temos nada menos que a ilustre presença aqui do nosso brother, o Moacir, mais conhecido como Rikaon do podcast Rikaon pra quem não sabe é o Moacir ao contrário, a gamertag dele, ele faz um trampo da hora de podcast, entrevista uma galera foda aí da comunidade Recomendo pra quem não conhece ele, dá uma passadinha no canal dele da Twitch, que ele faz um trampo foda E hoje vamos analisar a gamertag do nosso brother aí, salve pra você Moacir, o brother do peito aí, tamo junto, acompanha o vídeo aí galera Então galera, pra quem caiu de paraquedas aqui no vídeo e não sabe como funciona esse quadro do Análise do Player Eu uso essa métrica de pontos, sempre vai ser somado a cada pessoa que vai ser analisada aqui, pra não ser uma análise muito rasa Basicamente esses pontos que estão na tela aí, se vocês quiserem ver uma explicação mais detalhada Eu vou deixar um vídeo na descrição pra vocês acompanharem da introdução Pra vocês entenderem melhor, aqui é só um resumo rápido aqui pra vocês darem um olho Deem uma olhada, pausem o vídeo caso vocês precisem E é isso aí Também explicando rapidamente aqui pessoal, eu criei esse sistema aqui de ranking Após cada pessoa que for analisada aqui, eu vou fazer a métrica de pontos da gamertag da pessoa Vou colocar aqui e vou atualizar esse ranking a cada novo vídeo A pessoa vai subir, vai descer Só pra ficar um bagulho legalzinho, pra quem já passou aqui, ficar registrado ali Se quiserem mais detalhes, acompanhem o outro vídeo como citei, eu vou deixar aí embaixo E é isso aí galera, bora pro vídeo Então galera, pra começar aqui eu criei uma abinha diferente que não tava presente no primeiro vídeo Espero que tenha ficado legal, vou implementar em todas as análises agora Dei um feedback se ficou legal aí Usando os stats do True Achievements, eu peguei os stats do Moacir O que ele tem né, como que ele tá atualmente Ele tem 713.695 de Gamerscore atualmente Reproduziu 752 jogos na Gamertag Fechou com o Moog 585, jogo base, Moog base ou DLCs né Bastante coisa, quase 600 jogos completados Ele tem um ratio de 1.30 no site E a porcentagem dele é bem alta, cara Quase 82%, 81.9 Bastante coisa, bastante coisa aberta né E bastante coisa finalizada Bacana isso daí ver a galera E geralmente quem tem bastante porcentagem alta Geralmente tem poucos jogos na tag né Quem tem mais de 500 assim tem uma porcentagem alta difícil né Fora o Gamerscore também alta né E o top 3 games dele é o Killer Instic Definitive Edition Ele tá tentando completar os 100% do jogo É trampado, barra pesado ali mano Pedrada Tem 324 horas no game E os outros dois jogos são aqueles jogos né Que você deixa apertando né O botão lá, o jogo vai farmando pra você sozinho O Dungeons & Dragons Ideal Champions of the Forgotten Realms Nossa, que jogo da Deep Web Mas só a mão acelha pra jogar esse daí 297 horas e o clássico aqui né De apertar o botãozinho Clicker Heroes, 280 horas Tem vez que se engana né Acho que esses jogos aí são São fáceis de completar Mas tem que ter, quase 300 horas Cada game vai tentar É, isso aí mano Vamos pro vídeo aí Isso aí galera Já estamos no Xbox aqui Vamos analisar a GT do Moacir né Analisar é porra nenhuma né Porque eu não sou perito de nada Vamos dar uma olhada No que o Moacir tem jogado Que ele já completou aí Tá até online agora Tá jogando Hades aí o safado Complete esse Hades aí mano Quero ver esse Milzão na conta aí Como eu falei né 713 mil do Gamerscore 440 amigos 441 comigo né Já tá favoritado aqui o garoto E deixa eu dar um quarto aqui pra Até o final da lista Você não vai demorar aqui É isso aí então galera Perdoa se estiver um pouco escuro aqui Tô no meu quarto Aqui na minha caverna né E cara tá um friozinho Nice aqui mano E até baqueou comigo Tá ligado Essa semana aqui No Brasil inteiro Tava muito calor né Em várias regiões Inclusive aqui no sul Deu uma mudança brusca De temperatura De 35 Caiu pra 17 graus ontem Isso aí baleou até a minha garganta Daí peço desculpa Até se eu não tiver muito Motivado no vídeo né Comentado sobre todos os jogos Vou tentar dar o máximo aqui né Mas só pra avisar vocês aí Nem vou acender a luz Senão vai Aparecer minha cara Derrotada aqui Primeiro jogo da tag Aqui do Moacir É o Lot BFME 2 Nunca ouvi falar nesse jogo aí Moacir Desculpa Joguinho do Kinect Aqui é o Kinect Google Eyes 10G Kinect Mi Nossa Muito jogo que eu nunca vi na vida Moacir Tempo acho que do Idols Phone né Nos primeiros jogos lá Prince of Persia Aqui é o clássico Aqui né Aquele em céu Cheio lá Saiu antes do Forgotten Sents Moacir já dançou aqui No Just Dance Também 50G Clássico aqui Castlevania Symphony Symphony of the Night Deu aquela polêmica Que nunca vinha O jogo na live brasileira Trouxeram Zerou a campanha aqui Do Call of Duty Black Ops Pra mim Uma das melhores campanhas Os Call of Duty Mais antigos ali Gosto pra caramba Dessa campanha aqui Tem o Woods O Mason Warms Way Joguinho gratuito Live americana Bacana Completou 100% nele Kinect Adventures Desceu da boia Já no joguinho Eu tenho esse jogo Aberto também Na minha conta Doritos Crash Curse Dance Inferno Aqui eu completou Os minus 1 Dá pra completar As DLCs A galera Tá querendo jogar Esse jogo Lá no meu grupo Microsoft Mahjong Faltou Acho que Uma ou duas conquistas Pra terminar Dead Eyes Um jogão Aqui que era No 300 80G Microsoft Mind Sweeper Compriminado Eu acho Não sei Qual que é Mind Sweeper Deve ser 10G Ritmo Absolution Acho que zerou A campanha Aqui em 370 Naruto Olha Você é Faria do Naruto Narutinha Ninja Storm 2 75 The Walking Dead Que é o primeiro Temporado Do 300 600G Nutijitsu Aquele joguinho Da R&N Horroroso Podiai fazer 20G nesse jogo Completou Os milzão Aqui Another Road 20º aniversário 1000G Shoot Many Robots Um live arcade Do 360 Muito bom Esse aqui Eu tenho Até hoje Eu não joguei Só dei uma testada Mas é um joguinho Da hora Pra caralho Delfamangas Pra mim Um dos melhores Teotail Como falei No outro vídeo Legal Esse jogo Do Walking Dead Do One Já Bastante jogo Do Pouco jogo 300 Já abriu Do One Já de cara Legal Sempre a galera Tem aquela lista Enorme Do jogo 300 Lá embaixo De começas Do One The Simpsons Arcade Game Completou Que 200G Eu nunca Joguei Esse Simpsons Nem sabia Que tinha Live Arcade 200G Legal Pouso Horizon 2 Relógios Curiosos Nossa Vai estar um barulho Do Caralho Eu não costumo Gravar vídeo Do dia Se tiver A show Latindo Alguém Caindo De bicicleta Carro Batendo Eu moro Bem na frente De uma avenida Aqui Vai fazer mais barulho The Walking Dead Temporada 2 Do One E do Transcentra Comprou Ambos Aqui Daqui a pouco Vai vir O Missionão Da Massa Banco Mobiliar Monopoly 1000G Outro Majong Três conquistinhas Acho que é do Windows 8 Se não me engano Windows 7 Shadow Flight Um dos melhores RPG Da Ubisoft Que ele completou Os 1000G Disney O Tesouro Escondido Das Fadas Você está jogando Barbie Hannah Montana Jogo das Fadas 1000G Esse aqui é do Windows Eu nem sabia Da existência Do jogo O Tesouro Escondido Das Fadas Belo título Bulletstorm 105G Um joguinho Muito bom Da Epic 360 Valiant Hearts The Great War 1000G Olha Massir Você que fala Sempre errado O nome desse jogo No teu podcast Você fala Brave Heart Não sei o que é Heart Valiant Hearts The Great War Você não erra mais Pneuma The Breath of Life 1000G O jogo de puzzle Que deram na Gold Crash Curse 2 Doritos Crash Curse 2 205 Castlevania Lords of Shadow Deu uma testadinha Aqui só World of Tanks Nossa Você abriu o World of Tanks No 300 Horroroso 30G Não tá nem na retro Esse é um jogo Que você nunca vai completar Na vida Murderer So Suspected Bacana Completou também Jogo que tem mais colecionáveis Da história Da Xbox Live Ai Darby Completou também Horroroso Never Alone Com as DLCs Legal Joguinho indie Bacana L.A. Noir 270 Não sei se dá pra zerar Depois eu vou fazer A tabelinha pra olhar Tomas Azalone Um dos melhores indies Como eu falei No outro vídeo Cara Muita coisa Que vai estar repetida Quem viu o outro vídeo Vai até Quase a mesma coisa Toy Soldiers Cold War 65 Legal Fire Cry completo 4 com as DLCs Aqui do pé grande As conquistas online Nesse jogo Horrível Ninguém joga Só com boost Funky of the Titans Esse aqui Esse aqui eu não tenho Cara, na minha conta É um M.U.G. de boa Esse jogo Whisper and Willows Joguinho 2 desse Você vai andando Com a menininha Uma mansão É bem legalzinho Esse joguinho The Swapper Também é legal Indizinho bacana Esse tempo eu fazia uns indies melhores Mas bem trabalhados Não era só pelo M.U.G. Hoje em dia Virou banal mesmo As conquistas M.U.G. em 30 minutos Uma hora Pelo menos você joga Você joga umas 3, 4 horas Pra terminar Sou M.N.E. Sou M.N.E. Pela capinha Parece um retalike Da vida Mas esse jogo É pedrado Pra completar Difícil Mesmo no M.U.G. Esse jogo Tá aberto Na minha conta Aliás Pac-Man Championship Edition DX Plus 200G completo Live Arcade Clash Um dos primeiros Indies Também Tô me acento O M.U.G. O M.U.G. O M.U.G. Gansgore Canoli 1000G O jogaço Gansgore Canoli Default Default legalzinho Também gosto Acessi Screen 2 Pegou todas as penas Aqui no Tancor É Assim O M.U.G. Desse jogo Aparentemente É de boa As camp... As... Passa as fases Da campanha Mas as penas Pegar os coletáveis É muito chato Tem que terminar ali Né Primeiro jogo Da Artifacts Mundi Aqui na tua GT Que o Lightmares From the Deep The Curse Hurt 1000G Feito Descontinuado Transcenta Não consegui pegar Na minha conta Tales for the Borderlands Episódio 1 Um dos melhores Telltale Gosta dos personagens Desse jogo É bem carismático Life is Strange Completo Aqui do One Knight Squad Também Bridge Constructure Esse jogo Que é Com guia Ele é demorado Pra caramba Era umas 6 ou 8 horas Pra completar Eu fiz o mil Já desse aqui Falta jogar o Stunts E o Portal E do Walking Dead Que seu também Não joguei Os outros Só joguei esse primeiro Monopoly Deu Monopoly De Cartinha Eu não joguei Esse aqui Só joguei o Plus Esse aqui Com o Bush Dá pra terminar Rapidinho O milg dele Vivo a Pinata Pô Não jogou Vivo a Pinata Clássico Aqui Zero G Beyond the Eyes O jogo da menininha Moacir Esse jogo é um lixo Falo pra você De novo Odeio esse jogo Da menininha Conquista bugada Você tem que zerar De novo Chato pra caralho Pelo amor de Deus Sixty Second Shooter Prime Milg Esse aqui Eu não joguei Entendeu na minha conta Rayman Legends Aí o Evander Zurich Fala Miletei o Rayman Aqui o Moacir Tem o Rayman Miletado Também Mano Esse aqui Eu nem lembrava Banjo Kazooie Nuts and Bolt 125 6.180 A Lua Legalzinho Esse joguinho Que gostei What in the World Mais um joguinho Do Windows Aqui ó Com a moto Passando Rasgando Aí abusa 300G Sonic the Fighters 400G Live Arcade Bem de boa Ó Mais um jogo Top Aqui o Miletado Planta vs Zombies Guardian Warfare 1 Completo Aqui o Milg Tela Kubot The Complexity Of Simples A Complexidade Da Simplicidade Gostou da tradução Milg feito Milg rapidinho No jogo Block War Tales Of Glass And Ink Vou aprimorar meu inglês Aqui né Falando o nome dos games Milg feito Também 3Force Home Standard Edition Um joguinho de carro Horroroso Um dos piores jogos Xbox Live Tá no top 5 De uma galera Kiplash Aqueles jogos Que tinha lá Daquela franquia Jackbox Party Não sei se separado Esses jogos Não cheguei a jogar Nenhum Desses jogos Crinkle Crusher Esse aqui nunca Vi falar na vida Olha que eu conheço Mas tem alguns jogos Que estão fora Do meu radar Milg Brothers Feito Do 300 400G Celda Magi HD Um indizinho Muito bom Monkey Pirates Também é legal Level 22 Um indizinho Legal também Comendo tudo facinho Pra Gamerscore Mas não tão facinho Igual os que tem Hoje em dia De 1 hora Meia hora Se você joga Você vai gastar Em umas 4 5 horas Pra fazer o meu gê Pela média Dentro Fire Cry Primal Miletado Também Fire Cryzinho Tá massa The Park Assassin's Creed Woge Miletado Também massa Tempo que você jogava Triple A Você enche o saco Hoje em dia Que você só pega A zaca do Windows 10 Os chitilos Da vida Miletar uns Triple A Tá tudo embaixo Da tua conta Aqui Facto Toon 90 Joguinho de robozinho De puzzle Legalzinho Também Esse aqui O futebolzinho Que sempre tá 2 reais Nas promoções Super Party Sports Football Joguinho estilo Angry Birds Olha Halo 3 Aqui ó A galera vai te dar Exposed no Twitter Você não zerou o Halo Você tá postando foto De notícias Você tá repando Você tem que zerar Aqui ó Mano Zoeira Tothin Dodger Joguinho de kart Dos idosos Nero Not Weaving Dreaming Obscuro Eu falei lá Aquela conquista Esdrúxula Que tinha Você comeu Uma sopa Quinta-feira Meia-noite No jogo Pra liberar a conquista Nada a ver Mais um Enigmatic Ghosts of Maple Creek 1000G Hitman Go Tempo que ser o Pokémon Go Ser o Hitman Go Também Você vai com o celular Matando Loss cara Larrastrando No celular Skylanders Swept Force Tekken Tag Do Tournament 1000G The Walking Dead Michonne Mystery Castle Esse aqui Eu tenho no backlog Pra jogar esse jogo A tarugas Ninja Live Arcade 300 Eu não lembro O cara que tinha Uma água Aqui hoje Eu creio que Porra Aquele dia Eu fiquei uma hora Falando no vídeo Quase Porra Minha garganta Ficou estouradíssima Eu tô meio Com dor de garganta Até hoje ainda Não passou totalmente Por isso que eu tô Relando pra fazer esse vídeo Era pra sair na quinta-feira Tô gravando Agora no sábado Eu pretendo soltar no sábado Se não der Vai no domingo Vamos lá Vamos lá Ainda tem chão Pela frente 700 jogos na tag Vai ser triste Pra me falar Aqui tudo Nightmares From The Leap 2 Mais um Da Artifacts Dragon Mania A lenda A lenda Nunca ouvi falar Nesse game Deve ser do Windows NB2K17 Preludio 1000G Broken Sword 5 The Serpent Scores Eles vão dar Esse jogo na Gold Agora Broken Sword Se não me engano Ou eu tô errado Eu tô chapado Aqui Street Fighter 2 Essa versão HF Não lembro Qual que é A sigla Não vou conseguir enxergar Aqui É um joguinho Muito bom Street Fighter 2 Com uns gráficos Legalzinho Eu tenho Esse jogo Na 360 Pena que não tá Na retro Street Fighter 4 670G Jogou bastante O jogo Street Fighter É pedrada Pra completar 2000G Os bumps The Game Nossa Esse jogo É muito ruim Eu lembro Que fiz o 1000G Dele No 360 Eu acompanhei Um guia Acho que De 6 a 8 horas É bem Massante Pra você acompanhar Ele pra fazer Eu fiz O 1000G Do 360 Eu tentei a versão Do Ony Pra jogar Até hoje Eu não joguei Não quero enfrentar Esse câncer De novo Mais um Aqui Do Artifax O Eventide Slavek Fable Eu não gosto Dos jogos Artifax A minha mina Que curta É tipo A dos jogos Celular Você clica Pra achar item Achar uma cordinha Achar não sei o que No cenário No cenário Parado Onde tem uns itenzinhos Você fica Tentando pegar Ali Splitter Cell Convict 290 Dragon Ball Xenoverse 330 É até zerado Convict 290 Não sei Mas Dragon Ball Tem que ver Depois Vamos analisar A pontuação Cube Directors Tancou A conquista Do speedrun Essa aqui Eu fiz 900 Dele Tem que voltar Pra essa conquista Do speedrun É chato Pra caralho Brothers Do One Completo 1000G Jogão Slash Dash Eu preciso de 4 controles Joguinho da Gold Green Legends The Force Suckings Bribe Mais um De Artifax Completo Começo a falar Começo a rotar Já mano Eu acredito Tomo um pouco De água Quanto o Break 1000G Clássico Aqui mano Um dos melhores Exclusivos Da Microsoft Muito bom Inside 1000G Firewatch 1000G Aqui você tava jogando Indie bom Indie de qualidade Lá pra cima Vocês vão ver Descendo a ladeira Xbox Fitness Você rebolou Pra caramba Aqui 855 Esse jogo tem Um rate alto Pra caralho No True Activments Ele foi descontinuado Parece Se não me engano Você tampou 1000G No Hulk Também massa Esse jogo Aqui é muito Trampado Os 1000G Deve Tem que Farmar Pra caralho Farmar Com Black Fiz lá em servidor Asiático Como eu falei No primeiro vídeo Mas é muito chato 1000G Trabalhado Esse aqui Energy Cycle Aqui é o 1000G Primeiro jogo Da Sometimes You Aqui na tua conta Enigmates 2 The Mists of Raverhood The Mists of Raverhood Mais um completo Battlefield 1943 Live Arcade Tá no EA Play Completou Aqui também Legal Batman Da Telltale 1000G Tiny Troopers Eu gostei pra caramba Desse Tiny Troopers Esse aqui no joguinho Legalzinho Você controla os bonequinhos Com a visão de cima Você mata os carinhas É bem tático Legalzinho Monkey King Saga Esse aqui eu não joguei Mundo 2 Hunting Boss O joguinho só pra se matar Os boys Jogo chinês Bem precáriozinho Acho que ele tá Dois ou três reais Na promoção Nessa semana Quem quiser um Gamerscore Põe um break Baratinho 1000G é facinho Diana Sisters Dream Runner O único Diana Sister Que é fácil Do Gamerscore Aquele Twisted Dreams E o Acho que tem três Se não me engano Os dois O outro é bem chatinho Pra completar Esse aqui é de boa Contrasto 1000G Song of the Deep Aqui o jogo Da Insomniac Que o Asir Sempre recomenda Nos podcasts dele Até hoje eu não joguei Esse joguinho Do barquinho Eu vou Ter oportunidade Pra jogar outra hora Eu tenho instalado ele Mas eu não joguei Bards Gold 1000G Bards Gold é legalzinho Eu gosto Gostei desse jogo King's Quest Aqui Temos que completar Esse King's Quest O prólogo Da 1000G E ele tem Três ou quatro capítulos Que dá Os 800 Mas é bem demorado O jogo O prólogo Já parece um jogo Fulto Tá ligado Mas imagina Se passava Mais quatro capítulos Se for A mesma proporção Do prólogo É complicado Livestrand 360 Completo Deer Stare Aqui Completo Também O Box Simulator Da hora Aqui Chegamos No momento Que eu esperava Da análise Cripta do Rei Serpente Como eu falei Todo mundo Que vai passar Tem que ter Esse jogo Na tag Que o 1000G Feito Aqui Que esse jogo É uma obra De arte É uma masterpiece Quem não tiver Eu vou sortear Uma asquia Para a galera Todo mundo Tem que ter Esse jogo Na gamertag Delirio Acre 1000G Game of thrones Também Mong the sleep Joguinho do bebezinho Assassin's Creed Brotherhood 520 Dá para completar Se bem que tem Online Vai participar De Bush O Bush Demorado Para caralho Slice Zombers For Kinect Caramba Pegou bastante Com isso Jogo de Kinect Do 300 Do ano Eu não tinha Essa paciência Tobey The Second Mind Você fala que é ruim Esse Tobey Você fala que é um Limbozinho Precário Mas esse Tobey Dá de 1000 a 0 No Beyond Eyes Falo mesmo Beyond Eyes É um lixo Batman Arkham City 915 1500 Ponto pra caramba Você queria completar Todos os Batman Vai ser uma tarefa árdua Para você pegar Esses antigos Aizombie 1000G Começou Primeiro A Primeiro A Para quanto O Monsiro Fala que ele É o mestre dos Akas Vai ter Akas pra caralho Aqui no vídeo E bastante eu não joguei Eu joguei bastante Akas Já alguns ali Mas eu gosto mais Os Akas de luta Tem alguns Akas Que vai parecer capim Eu nem vou saber Do que é o jogo Tá ligado Vamos lá pra cima Doodogod Ultimate Edition Esse aqui eu não joguei ainda Nem esse Draw Stickman Epic Do Walking Dead Michonão na massa Tinha que aparecer na L Três capítulos 1000G Blues and Bullets Episódio 1 Um joguinho legalzinho Pena que só dá 400G Baseball Riot Esse aqui eu não joguei ainda Tem... É da mesma produtora Daqueles Tennis in the face Tennis in the face Eu joguei já Mas esse Baseball Riot Ainda não Dark Arcane The Carnival Mais um Artifacts Turn On Aqui Joguei um Turn On Mano 82 conquistas É coisa pra caralho Mas é um dos Puta indie foda Ali mano Um dos melhores 4 horas da tarde Tem que sair daqui a pouco Tem que terminar esse vídeo E tentar editar Até 6 horas da tarde No mínimo Ainda não Mas vamos Não vou pular Até lá em cima Que eu gosto de ver tudo Aqui mano The Bunker 1000G Monopoly Plus Transcentra Tales from the Borderlands Eu sempre erro O nome das bosta Desse jogo E o Borderlands 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 1000G feito aqui Esferoides Esferoides Eu gostei desse indizinho Também bem pequenininho Momonguinha Aqui O Sala Fala Salve aí pro Sala Momonguinha Dirt Bom Vamos fazer Eu tenho todos O Dirt completo Falta as online N-C1 Só que ele não tá na retro Eu tenho o jogo original Aqui Vamos completar as online Nessa porra aqui Eu completo já O 3 O 4 O 5 Eu só não tenho 2 Por causa que fechou o servidor Mas o 1 Dá pra completar Ele Você fez 510 Deve ter zerado a campanha dele Heavy Weapon Joguinho da Gold Só abriu aqui Minecraft Story Mode Tancou 8 capítulos Chato pra caralho Esse jogo aqui Os piores Eu tenho GTA 4 Que você não zerou Gta 4 Vai zerar mano GTA 4 Não jogaço História do Nico Bellic Do Johnny Klebitz Do Isera Das DLCs Três histórias bacanas Zumbi Deram na Gold 490 Watch Dogs Completo com as DLCs Aqui a DLC do Tibone Aquela outra Esqueci o nome Bacana Eu completei o base Acho que eu não joguei As DLCs Agora tem que ver Do Onion 360 Tem 2 versões Mistura tudo Não sabe se jogou Caterine 45 Counter Strike Goal CSS Goal 360 Bioshock 135 Gears 2 Você não zerou Ai Nossa De novo Segundo cara Que tem o Gears of War Com 35G 95G Você não zerou Gears 2 O melhor Gears Melhor que o 3 Melhor que o 4 Pra mim Meu preferido Vai zerar Gears 2 Daí Table 3 60G Minecraft Story Mode Do Ok Que esse aqui Eu tenho Game Se você não fez já Acho que a versão 360 Nessa aqui Tá aparecendo a capa Planta vs. Zombies É difícil esse jogo Faltou uma conquista Pra mim A conquista do jogo Se pegar o modo Horda Pegar 25 Waves seguidas Chato pra caralho Dropei a última conquista Mas vou jogar É o melhor Planta vs. Zombies Pra mim Eu não gosto Daqueles Daqueles novos Que virou tipo Uma FPS Eu gosto Daquela câmera Do lado Aquele jogo De celular Era muito bacana Tipo um Tor Defensa Esses novos Não curti tanto A X-Wing Tá na gratuito Live americana Jogo do 360 A Mechanical Standard Joguinho muito bom Falei no outro vídeo O joguinho Descontrola lá O carinha É meio que voandinho Só tá na live americana Infelizmente Mas um dos melhores indies Também Gostei pro caramba Submerged 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 Até hoje Eu tenho esse jogo Pra jogar Aqui Não joguei Os primeiros indies Do Transcentra Lá Época de 2016 2015 Spectra Esse aqui Eu não joguei Game of Thrones Do Transcentra Refunct Aqui Refunct Tava 2 reais Na live Provoção direta Esse jogo Tem um monte De conquista De speedrun Se terminar o game Em 8 minutos 4 minutos Tem que Virar um speedrun Assistir vídeo Pular Não pode perder tempo Nenhum Eu gostei desse joguinho É bem relaxante Vai pisando nos botões Bacana Inbetween Esse jogo Que horrível De puzzle Esse aqui Até hoje Eu não tanquei Eu tive uma experiência Com aquele The Bridge Um dos piores jogos Que você deve ter jogado Vamos ver se vai aparecer Na sua tag Mas depois que eu vi A capa Nesse aqui A gameplay Eu falei Ah não vou tankar Esse aqui Até hoje Lá nos confins Do meu HD Oceanhorn Monster of Uncharted Seas 255 O joguinho Galera fala muito bem Esse aqui Eu não joguei ainda DuckTales Remastered 40G Batman do Telltale The Walking Dead Do Telltale Terceiro Terceiro Game Zombie Army Trillage 145 Tasion Project B.U.G Eu fiz esse jogo Joguinho na vizinha Bem legalzinho Esse aqui também Gostei desse Doom 1 55 De 200 Deve ter zerado Lifeless Planet Premier Edition Esse aqui Eu não conheço Também Super Toy Cars Esse aqui é da hora Esse joguinho de carro A produtora me mandou Aqui do 1 e do 2 Lançamentos Os caras são foda Gostei desse joguinho Não é porque eu ganhei aqui Se eu falo que É ruim É uma merda No meu canal secundário Eu posto umas gameplayzinhas Com jogos indies Que eu falo Que eu ganho Aí se o jogo for ruim Desce do pau Eu fiz o jogo Macana No meu gel Aero Fighters 2 Clássico Na vinha A época da Newgel Dos fliperamas Esse aqui eu joguei Esse aqui eu posso falar Fetch City Esse aqui eu não joguei ainda Tem na minha conta Para jogar Não joguei O era o Fitch 4 Do 360 Quase terminou Acho que você fez Acho que do Onya Se não me engano Vai passar aqui para cima Fatal Fury, o primeiro, completo, Art of Fighting, Zed Blade, NAN, eu fiz todos esse aqui, se não me engano. O NAN tinha uma máquina de fliperama das antigas perto aqui no boteco, né, eu jogava bastante aqui, né, antigo não era molequinho, né. Marvel Guardiões da Galáxia, da Telltale, é bacana esse Telltale, eu gostei desse jogo. House Child, esse aqui eu não joguei, deve ser novelinha, né, que os jogos, você pegou em mídia física, eu acho que emprestado, né, pra fazer o 1000G esse jogo, esse game. A King's Tale, Final Fantasy XV, completo, Missionão da Massa, aqui pro 360, completo, Mr. Punk e Adventure, e o G Fácil, Mahjong, também é bem facinho, só 10 conquistas. Riptide GP2, a sequência do Hydro Tender Hurricane, né, eu peguei de barco lá, esse aqui eu não joguei até hoje, eu tenho na quanta também. Aqui o 1, peso completo aqui, Star Wars Battlefront com as DLCs, 1690, deve ser trampado esse jogo, eu não abri até hoje na Mega Retag, aqui, sou muito fã de Star Wars, mas esse aqui deve ser pedrado, né, quase o 2000G. E tal Slug, aqui do Windows, primeiro do Windows aqui, mano, agora entra o crack aqui, o Ford Heroes. Capital America Super Sword, bem facinho pra completar esse aqui, moça, 275, acho que você não tem mais 360 pra completar ele agora. Mas é um jogueinho bem legalzinho de aventura, né, ele, o Lanterna Verde, o Thor, lá, são os 3 jogos de heróis que eu gostei de jogar no 360. Bacana, é o Jean, The Archer Fighting, The Overman Guns, no 360. Já bate um moleiro nas costas de ficar arcado aqui falando. Outro NAN aqui, deve ser do Windows, né, que não tá marcando. Total Fury de novo, KOF 98, KOF 98 pra mim é um dos melhores, cara. Pra mim o top 3 KOF, pra mim é o 98, o 2002 e o 96. O 96 tá logo em cima aqui, ó. O 97 é legalzinho também, mas pra mim é um 98, o 2002 e o 96 são os meus preferidos, né, né. Ford Heroes 2 Jet, Last Blade 2, joguinho de espada. Eu fiz o 1000G dele do Windows ontem, legalzinho esse jogo, que eu gosto. Happy Wars, do Infridoplay, 3060. Sleeping Dogs, Definitive Edition, pô, vai zerar os Sleeping Dogs aí, moça, esse aqui é um jogaço, cara. Me amarro nesse game aqui, cara. Corgan, 1000G. Torchlight, 200G, feito aqui. Giganty, Close Beta. Nossa, a beta fechada dá uma conquista, cara. Que porra é essa, mano? Eu nunca vi isso aí na minha vida, né. Beta dá conquista no jogo. Que é a versão do Gigantic, né, que se lançou. Eles deram conquista na beta fechada, cara. Que doideira, mano. Heroes 4, você zerou aqui, deve ter zerado no Insano, né. Fiz 1000G, jogou um modo horda também. Overcooked aqui, ó. Você fez o 1000G que tu é ex-patroa, né. Pelo menos tá completo, né. Você tem esse legado pra carregar, né. Terminou o relacionamento, mas pelo menos o 1000G tá eternizado na tua conta. Virtua Fighter 5, Final Showdown, 1000G. 1000G, não. 400G, deram na gold esse jogo. Ford Heroes 2, Koffee 99. Samurai Showdown 5, todos completos. Halo 4, ó. Moça, você não zerou o Gears 2. Você não zerou o Halo aí. Galera vai falar de você, eu não sei de nada, hein. Fatal Fury 2, Waku Waku 7. Ó, aqui, ó. Chega um zack que eu nunca vi na vida, mano. Mas de luta eu até conheço. Fiz a maioria aqui, Fatal Fury e tal. Mas chegam uns outros exóticos, eu não vou saber. Tekken 7, completo. Planta vs. Zombies, Guardian, Warfare, aqui. Completou a outra versão, né. Essa aqui não. Essa aqui é a versão 360. Fatal Slug 3, Koffee 2000. Samurai Showdown 4, Watch of Fighting 3, Aero Fighters 3. Isso aqui eu conheço todos aqui. Bastante jogo. Tem alguns que são trampados, cara. Se tem algum jogo de luta que você precisa de mais macetinho e tal. Se completar. Não no caso dos Koffee, do Art of Fighting. Mas tem alguns jogos que são mais difíceis de luta. O Moacir deve ter jogado. Lá pra cima vai aparecer aqui. Dungeons & Dragons, Chronicles of Mistara. Faltou uma conquista pra terminar aqui, né. 350, 400. Joguinho bom, cara. As antigas, mano. Red Dead Redemption. Ó, mais uma chibatada em você, mano. Como você não zera o melhor jogo da geração 300, cara. Pô, esse jogo aqui é uma obra-prima, cara. Red Dead Redemption 1, cara. Maravilhoso. Fun Exiles. Falta as DLCs. Ó, vamos fazer as DLCs aí, moça. Eu fiz no 1000 base. Eu não joguei aquela DLC lá. Ainda. Abzu completo. Akaneo Geo. Overtop. Esse aqui eu não joguei. Eu joguei de carro, né. Mas não sei qual que é esse aqui. Zed Blade, do Windows. Last Blade. Jewel Quest. Não sei qual que é também. Metal Slug 2. Coff 97. Last Blade 2, do Windows, né. Coff 98. Fatal Fury 2. Aero Fighters 2. Spin Master. Ó, é que eu não conheço. Spin Master. Ó, você dropou um Akka aqui, ó. Você não é o mestre do Akka, moça. Deve ser difícil também pra caralho, cara. Tem uns Akka que a galera julga pela capa. Ah, 1000G é fácil. Ah, comprar Akka por R$80,00 pra fazer 1000G e tal. Mas tem alguns Akka que são pedrados. Principalmente alguns de luta. Se você não tiver habilidade, mano. Esqueça, cara. Vai ser frustrante pra caralho, né. Zombie Apocalypse. Nunca vi falar nesse game. Outro Live Arcade. O Garou, Michael. Off the Wolves. Gosto pra caralho desse jogo aqui. Super Sidekicks. Aqui o futebol de presidiário que tinha nos botecos da vida também. Legal esse jogo. Eu não joguei, não tenho. Pra jogar a versão do Windows e do One. Tá no backlog ainda. Eu tenho dois, não. Três. Limbo aqui, ó. Você é um player igual eu, normal. O cara fora da curva faz 1000G no Limbo, né. Passa lá sem morrer cinco vezes. O cara normal faz 900G. Tá de boa ali, mano. Tem um ódio nesse game, mano. Queria pegar esse 1000G. Sempre morria lá naquela parte do final lá que tinha uma gravidade invertida, né. Que se pular, ela voar. Morria no... Passava todo o jogo todo sem morrer. Chegava naquele final, morria lá, velho. Tá bom. Uma hora eu larguei mão, desestalei. Foda-se. The Guardians Between. O jogo que tava no Game Pass, né. Late Shift. Full Motion Video. Ó, Norte aqui, ó. O jogo da Sometime View aqui. Galera, eu considero um dos piores games. Mas esse jogo é ruim. Mas é muito rápido, cara. A experiência que você tem com ele ali. É você fazer o 1000G rápido. Tchau, desinstalou. Já era. Não é aquela coisa frustrante, né. No Dogod. Prime City. Já tinha feito o primeiro, né. Pensei o segundo. Tem esses jogos pra jogar até hoje. Não tive paciência, né. Offer 96 no Windows. Aqui, meteu o Windows a rodo aqui, mano. Aqui, ó. Ele ligou o PC aqui. Foda-se o Xbox. Foda-se o Xbox. Foda-se o PC, mano. Tem aqui. Koff 96. A Canel Geo. Art Fighting. Koff 94. Koff 95. Koff 99. Beleza. Reparou. Foi pro... O primeiro Ratalike na tua conta aqui, ó. Acho que é o primeiro, né. Jack and Jude X aqui. Clássico. Aqui já meteu um Sometime View. One Eye Cut. Bem zoadinho esse jogo aqui também. Assassin's Creed Syndicate 805. Fez bastante coisa. Life is Strange Before the Storm. 1000G. Midnight Deluxe. Ratalike 1000G. Ink Explosion. 1000G. Paladin. A Canel Geo Samurai Showdown 4. Tetra Escape. Batman Ark Knight. Esse aqui. Esse é de respeito, mano. Ele saiu de um Tetra Escape. Por um Batman Ark Knight. Porra, ele saiu do... Da ralé pra glória, né. Do... Do rumo à glória. 2000G é trampado pra caralho. Vou fazer as charadas do Batman. Completo com as DLCs aqui. Tem que completar o Shadow of the Mordor aqui, ó. As trials da DLC são pancada pra caralho você terminar aqui. Tem pra jogar esse game ainda. Batman tem aqui 0G. Só dê uma olhadinha. Super Dacional GX. Um dos melhores ratalike. Thicker Heroes aqui. O top 3 dele da conta em horas, né. Planet Ricks 13. Estreza não. Som Times New esse jogo. Coffin. Ante... O Limited Match. 200G feito. Difícil, cara. Não é igual a zaca da vida. Você pega ali. Ah, é King of Fighters, mano. 200G desse jogo aqui trampado pra caralho, mano. Se pegar vitória online, vitória ranqueada. Toma mais uma água aqui. Minha voz, gente. Tem quarto aqui, mano. Tem quarto que nós é brabo. King of Fighters 2002 aqui. Meu preferido, cara. O segundo mais preferido. Joguei muito esse jogo na locadora, cara. Tinha um boteco com um monte de máquina. Bem em frente a uma piscina de skate, cara. Eu andava de skate ali. E sempre que eu saia da sessão. Pegava umas duas fichas e jogava o Marvel Super Heroes. Coffin 2002, Coffin 98. Fazia uns contos com a galera lá. Dava um show na turma lá. Não que eu seja um jogador bom de Coffin, né. Pelo amor de Deus. Mas na máquina eu gostava de jogar aqui. Coffin 2003. World Heroes Perfect. Coffin 2000. 2000, esse aqui, né. Metagall. A trinca ratalaca aqui, mano. Metagall, Darker Hood, Super Weekend Mode. Full Blast, Iron Snoat, Zero Patience Invasion. Meteu cinco ratas aqui, né. Seguidos. Mas um ratas bom, cara. Esse Darker Hood é legal. Esse Super Weekend Mode é horroroso. Full Blast é da hora. Iron Snoat é mais ou menos. Esse Zero Patience Invasion é bem precariozinho também. Samara Showdown 5 especial. Cinco. Metal Slug X. Samara Showdown 3. Meteu um monte. Esse Pool Star aqui eu não joguei. Esse fez pouco com isso nesse aqui, ó. 580G. Deve ser difícil querer completar esse game. Não posso opinar. Vou dar uma de Glória Pires. Eu não posso opinar porque esse aqui eu não sei, mano. Rayman Origins. Esse aqui é o jogo do viadão lá. Fragments of Him. Fragments dele, né. Galera falam um puto preconceito, né, sobre esse game. Eu não joguei até hoje esse game. Só tá na live americana, né. Noodle God, mais um. Esse aqui é um live arcade, né. Tá no Windows, né. Splits HD. Eu não joguei. Sombras de Mordor, edição Jogo do Ano. Injustice Gods Among Us. Zero aqui a campanha. Garou Marca Flea Oves do Windows. Off do Windows. Batman. O Inimigo Dentro. O nome do jogo que é um nome... Parece um filme pornô, né. O Inimigo Dentro. Dentro. A tradução tá muito porca em português, cara. Tava ali o... The Enemy Within. Tipo, inimigo interior, né. Eles colocaram o inimigo dentro da tradução. Mais um aqui. Você não precisa nem jogar. Winter Day Dream. Você aperta, esquipa as mensagens e já era. Eu já hei feito aqui em 10 minutos. Sem nem jogar. Awesome P. Eu gostei desse joguinho aqui, cara. Galera fala que é da rage ali. Chega um joguinho bem de boa, mano. Grass Cutter. Mais um Sometimes You. Foxyland. Deep Space Rush. Dois Atalaikas. Riverbone, que tava no Game Pass. Um Minecraft... Minecraft... Porra. Não fugiu da palavra agora. Minecraft precariozinho, né. Mas é legalzinho o jogo. Gostei. Yether Another Zombie Defense HD. O joguinho Tower Defense dos zumbis. Fearful Symmetry. The Cursed Prince. Meu Deus do céu, cara. Lembrei desse jogo. Pra mim, um dos piores jogos da Xbox Live. Puta que pariu, cara. Até com guia pra você fazer o 1000G. É horroroso, cara. O jogo consiste em você... Tem duas telas, né. Você tem que controlar o mesmo personagem com as duas telas. E os puzzles mudam, né. Acordo com a tela. Tem que olhar, analisar. Passar item. E passar umas coisas no cenário, né. Você tem que ficar ligado com a hora que passa. Você apertar pra ir no momento certo. É muito chato, cara. É muito horrível. Esse aqui eu dei 0,5 no TA com gosto. Denota. Tacoma. Oh, pô. Tancou Tacoma depois desse aqui. Essa semana você teve um câncer, mano. Tacoma horroroso também. Vendo com guia. Ruim pra caralho de jogar. Wandersong 1000G. Inferno 2+. Legalzinho. De navinha. Gostei de jogar esse jogo. Irohiro. Car Attacker. The Game. Esse aqui até hoje eu não joguei. Terrorzinho. Bem Team Free. Arcade. The Game Series. Pac-Man. Samurai Shodal 1. 2. Fatal Fury Especial. Axo Logic. Samurai Shodal do Windows. My Brother Rabbit. Esse aqui eu tenho pra jogar até hoje. Ainda não joguei. Delta Squad. Um Ratalak legalzinho. Esse aqui eu gostei. Ao contrário desse aqui. Esse aqui é ruim. Attack of Toy Tanks. Jogo de... Com a visão isométrica. Com os tanques em cima. Jogabilidade bem ruimzinha, cara. Esse Mochi Mochi Boy é ruim. Também, cara. South Duty. O MW1. O Modern Affair. Deserou aqui a campanha, né. Yoko's Aizen Express. Zero esse jogo aqui, moça. Eu sempre recomendo pra você. Esse aqui é um jogo de pinball. Você controla um personagem. Ele é o pinball, né. Você vai andando com eles. Nas fases é muito legalzinho. O jogo. A trilha sonora do jogo é boa pra caramba, cara. Um dos melhores indies que eu joguei em 2018. Children of Morte. Aqui eu completou os 1000G. Da hora. Esse aqui é meio trampadinho pra você terminar os 1000G dele. Leading Edge. Aqui eu fizemos, né. O GOT. O jogo maravilhoso. Daqui a pouco chega o Crackdown, né. Crackdown Zona Demolição. Survive Mars. Aqui você tankou, você comprou a DLC, cara. Pra fazer os 1500. Eles lançaram mais uma ali. Agora ele dá 1750. Pra você comprar outra DLC, né, mano. Aí é triste demais, mano. Pra mim tá bom. Só 1000G do Game Pass. Saiu do Game Pass. Não vou comprar nada. Deixa ali. Porcentagem quebrada, meu. Já tá feito 1000. Tá safo aí. Invert. É o primeiro jogo da Chili Dog. Da conta aí do Mossir. Raimeno. Raimeno da Rata Laika. Order in the Blind Forest. Definitive Edition. Faltou sua conquista. Acho que você não pode morrer, né. Usa a nuvem, hein, mano. A blusa da nuvem. Faz a parada aí. Vamos completar esses 100% aqui, cara. Esse aqui é da hora. Se tiver completo, já tá falta pouca coisa, né. Pra você. Guncrazy. O Rata Laika aqui. O Sonic 4, episódio 1. Bacana pra caralho. Esse jogo eu gosto pra caralho dele. Akaneo Geo Singoku 2. Burning Fighter. Ó, parece Zaka aqui que eu nunca vi na vida, mano. Isso daqui eu não vou nem opinar, mano. Não sei se é fácil ou difícil. Temk Tanks. Joguinho legalzinho também. Ao contrário daquele outro Rata Laika lá de tanque, esse aqui é um pouco mais comum a jogabilidade. Falsen Bunny, tem um Rata Laika legal também. Foxy Lent 2 é ruim, velho. O 1 é legalzinho. O 2 eles pioraram a jogabilidade. Boneco Bruto na parede. É muito ruim a jogabilidade, cara. Chop's Dish, outro chili dog aqui. Na verdade era Victory Road, né? O nome da empresa antes, né? Depois que eles mudaram virou chili dog. Ask Force Campus. O East Asia Soft aqui. Tempo de Badares Elefante. Deram na Gold. Last Resort. Mais um Akka que você dropou aqui. Um Asir. Deve ser ruim, né? Vai dizer nos comentários esses Akka que são difíceis ou não. Glass Masquerade aqui. O Asir falou que o pai dele, né? Jogou esse jogo. Jogo de Puzzle de Vitória. Você controla... Você controla... Você constrói ali uns puzzles com janela. Coisa de capela. Cara, é um jogo muito bom, mano. Você joga relaxando, cara. Esse jogo... Eu fiz o Miugia do 1 e do 2, cara. Porra. Fiquei até triste quando acabou o jogo, cara. Me amarrei nesse game, mano. O jogo da Digeratis aqui. The Vanishing of Hitam Carter. Um jogo muito bom também. Sempre recomendo. Um dos melhores indies do Xbox. Bom prank vale a pena, mano. Não só pelo Miugia, mas como game mesmo, né? Batman Arkham Orange. Não dá mais pra completar, né? Foi descontidado umas coisas. Titan Quest. Rush 200G. Castle Paws 1000G. Aqui ele meteu um monte de rato. Castle Paws. Thunder Paws. Blind Man. Rush Roar Over. Tudo ratalega aqui, né? Acho que foi aquelas 10K do Rewards lá, né? Você fez tudo em seguida aqui. Mentos Fraturados. Aqui o clássico da Cracolândia também. Que tava no Game Pass. Todo mundo fez esse game. 1000G em 10 minutos. Ping Redux. Esse aqui é ruim pra caramba esse jogo. Que eu odiei esse game. Fiz o 1000G dele também. Reader Remastered. Reader 2. Completos os dois. Fiz também. Dog Hate the East Job. Legalzinho esse game. Recomendo pra galera pegar, hein? Futebol Game. O jogo da Ratalaika ruim esse aqui, né? Bucket Knight. Pra quem gosta de fazer aquelas coisas do Rewards, né? Pegar uma conquista por dia e meter o pé. Esse jogo é ideal. Ele tem 34 conquistas. Cada conquista é passar uma fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. E as fases são curtíssimas. É bem de boa pra você ver. Pra você pegar uma conquista por dia nesse game aqui. Many Faces Console Edition. Mais um da East Asia Soft. Um joguinho da Leninha. Ó, aqui já temos o primeiro Visual Novel da sua conta aqui, ó. Jogo da Moranguinha. O japonês, né? Fiz o Devil in the Broken Cartridge. Um joguinho legalzinho também de aventurinha, de plataforminha. Dá pra você ativar um modo God no jogo, né? Pelo próprio game, né? Você não leva dano. Se for jogar na raça, é meio dificinho o jogo. Paradoxo, sou um dos melhores atalikes desse aqui. Eu gostei desse game. Ó, Glassman Scored 2 aqui. Ele fez o primeiro. Não é tão bom quanto o primeiro, cara. Mas o 2 é bom também. É que o 2 eles colocaram uns puzzles de... Tem uns puzzles pra você terminar no easy, no normal e no hard, né? Só que no hard, por exemplo, você tem que direcionar a peça. Tem que girar a peça, encaixar. Aí fica meio zoado, cara. Quebra a cabeça mesmo. E o primeiro você encaixa só as peças. Tem bastante peças sabendo que vai uma lá da outra. Não precisa girar, rotacionar a peça. Aí eles quiseram inventar a moda, né? Ficou mais complexo, né? Pelo Spartan Sault 720. Game to Squid, Grizzland, HitPitch, Explosive, Jaffe. A Summer with Shiba Inu, Takotan, Concept Destruction, 0, 0, 0. Without Escape, Consol Edition, Transference, Rogue 2, Subnautica, My Big Sister. É tudo rata-lake, tudo fácil aqui, mano. Pra quem quiser boostear o Gamersquare, dá uma olhada aí. Tudo é 1000G em 30, 20 minutos. Bem de boinha. HitPitch é o mais fácil ainda, acho que é 10 minutos. Novelinha aqui da Rata-lake é fácil também. Mas, questão de game, o Concept Destruction, mesmo sendo a Rata-lake, é um dos melhores games da Rata-lake. Comprei aí que vale a pena, mano. Subnautica, feito aqui também. My Big Sister, One Lives. Aqui, o jogo do fumante aqui, né? Cara, vou até fumar um cigarro, vou falar nisso. Vamos homenagear, né, mano? Estamos no jogo do fumante. O 1000G do fumante, eu tenho que fumar um cigarro, né? Pra você fazer 1000G nesse jogo aqui, mano, tem que ter uma paciência do caralho, cara. Porque você tem que zerar o jogo 20 vezes, fazer uma run 20 vezes. E as fases são randômicas, né? Mas, a partir do momento que você zera 2, 3 vezes, você decora, tá praticamente o cenário. Mas, tem que zerar 20 vezes, passar pela Maze, né? Pelo labirinto, né? Lantern, outro jogo horrível de puzzle, quero odiei esse game aqui. Evil Remains eu tenho pra jogar até hoje, hein, né? Super Wild Mane, uma produtora BR que fez esse jogo aqui. Bem legalzinho. Tower of Beatrice, odiei esse game. Jogo da Summ-Tabs U, de... Meio... Point and Click, né? Mas, é muito ruimzinho esse jogo aqui. Chroma Gun, eu não joguei. Marvel Puzzle Quest, Dark Reign. Flash Force, outro ratalike bem legalzinho, esse aqui eu gostei também. Esse de aventurinha, de plataforminha, são os melhores. Que eu recomendo, ó, a galera, jogar tanto pra GameScore, tanto pra... Tanto como o jogo, né, em si. No Drifter é ruim, Red Death. Joguinhos de nave da X-Tier da Soft são meio zoados ali, mano. Se você não tem habilidade pra jogo de nave, aqueles Bullet Hell ali, passe longe desses jogos aqui. Aparenta ser fácil, mas se você não tiver habilidade, você vai dropar, vai fazer uns 500G aí só, cara. Sinker, esse aqui eu tenho pra jogar e ainda não joguei. Ultra Hat Dimensions, da Rata Laika. Deja Vu, Deja Vu é ruim, cara, né? Isso aqui pariu. D.C., outra novelinha da Rata Laika. Super Death Stronaut Land Wars. Aqui eles quiseram inovar, né? Aquele jogo de... Que aparece os... Os personagens do Super Death Stronaut, eles colocaram no FPS, né? Pô, até que legalzinho, cara, tentaram inovar, né? Colocar umas coisas, né? Nicole, Mr. Massage. Clicar mil vezes no botão, pelo amor de Deus, cara. Fiz o meu G dele. Sirupi, entre Ultimate Suite, outra novelinha da Rata Laika. Robozaro, St.A.Z.A. Soft, joguinho do robô, do puzzle. 112, A Semente. St.A.Z.A. Soft, fácil, do Gamerscore também. XQHD, jogou Live Arcade Transcend. Project Starship, outro jogo de nave, da St.A.Z.A.Z. Can Droids Play Blue, horrível. Checo, Nkassa Fluss, olha. O Massir quer levar pro podcast, o criador do cast, do Checo, aí, né? Joguinho legalzinho, Checo. O skate passa Checo, é mais fácil ainda. Fogicube da Rata Laika, o Stand Press. Dark Souls Plus, aí, ó. Aqui, ó, pra quem fala, aqui, ó, que o Massir não tem nenhum Souls-like. Ele tem o Dark Souls, é, mais difícil que o Dark Souls, mano. Confia. Hard Cube, 1000G, Hidden Troll Time. Esse jogo é muito baça, mano. Pra quem é das antigas, tinha aquele desenho, onde está o Wally, né? Parece uma porrada de personagens, itens no cenário. Você tem que clicar nos itens certinho pra achar o que tem no cenário. Parece uma porção de coisa pra você achar, você tem que ir lá e ficar procurando. Mas é bem relaxante, é bem legalzinho esse jogo aqui, cara. Recomendo pra vocês, né? Lost Wing, o joguinho do navinho. O Agnus Prime sofreu pra fazer o Mijão desse jogo esses dias aí. Tava falando pra ele. Eu achei bem tranquilinho. Recomendo pra você, é bem feitinho, tá, esse jogo. Ao contrário desse aqui, ó. O jogo do Tolkien aqui, ó. Woodrow Tree Adventures. Joguinho bem, bem, bem esquisito, mano. O layout dele, 3D, ali, do personagem e tal. Mas é, o Mijão de boa. Só se farmar lá a sereja, lá pegar. Bem tranquilo. K'Nighting Plus, jogo outro da Rata Laika. Legalzinho esse aqui também. Heroes Trials, da Rata Laika. PixArk. Pra quem não precisa nem comprar o jogo. Tem uma avaliação gratuita. Pode fazer o 1000G em uma hora ali. Acho que tem uma hora de teste os games, se não me engano. Mecanica é ruim, cara, né? Não gostei. Do64, dá pra zerar com códigos ali, tranquilo. Off Tank and Demons 3. Daquela... Mesma produtora que fez o... Tecno Tanks e o Tank Tanks, né? Bem facinho no Gamer Squad. Adventures Burton Fiddler, episódio 1. A capa do jogo até é minúscula aqui, né? Não joguei. Zero Strain, outro da East Chaser. Prehistoric Dude, outro jogo da Rata Laika. Bem facinho. Apocalypse, the Tree of Knowledge and of Good Evil. Tenho pra jogar esse jogo até hoje. Eu não joguei, ainda o produtora me mandou aqui. Vasilis, aqui. Um dos piores jogos da... Da Sometime Zero, galera fala. Esse aqui eu não tanquei até hoje também, mano. Inve the Ocean, facinho no Gamer Squad. Don't Starve Giant Edition. Tem códigos, né? Pra você desbloquear a conquista no PC. Tá no Game Pass, o game. Bem facinho. Liquid Sunshine. Esse jogo, acho que você falou que o... Cheetah Guides errou lá no jogo. Eu não joguei até hoje esse jogo, que eu não sei qual que é. Warlock's Tower, horroroso esse jogo da Rata Laika. Você tem que ficar up, left e dar um... Pega um guia lá e faz aí que... Se você jogar na raça é muito ruim o jogo, mano. Até jogando com guia é ruim. Anyway. Strength, outro jogo da Rata Laika. Horrível. She Sees Red. Ela vê vermelho. Outro jogo Full Motion Video na FMV. Legalzinho esse jogo. Gostei, né? A Hero and Garden, mais um Rata Laika. Rust Gun. O jogo da... Da Victory Road. Dá pra colocar cheat codes também. Endless Legend. Estava no Game Pass. Astrologaster. Estava no Game Pass, eu não fiz. Eu não tava com PC aí na época. The Seasons of Samurai. Mil G. Não joguei. Kill B2. Dropou aqui, mano. Você fez Kill B1, cara. Que é mais difícil. Dropou o 2, que é mais fácil. What Remains of the Defiance. Um dos melhores Indies, né? Do Xbox. A galera é sempre cansada de saber já, né? Deles. Neurones Ativos 2. Mil G. Tem pra jogar aí no 3. Eu acho que eu fiz o 1 e o 2. Falta o 3 pra mim. Grave de Duck. Mecha Bolt. Feito os aqui. Dois Atalaca. Bem facinho os dois aqui. Dez minutinhos cada. Require 770G. Deve ter zerado aqui, né? Require da 1500, cara. É bem trampadinho os mil G dele. Milo's Quest. Super Land Box. The Make. Golf Zero. Os três Atalaca. O Milo's Quest é muito bom, cara. Um joguinho da Atalaca. Eu acho que é da produtora BR. É a mesma que fez o Super Wild The Make. E o Super Land Box The Make. Eu acho que é dela também, cara. O próprio menu ali. A música do jogo em si. Dá pra ver que é da mesma produtora, né? Golf Zero. Mad Max. 900G. Cara, você dropou Mad Max alguma coisinha, cara? Eu fiz o mil G dele. Ele é muito trampado, mano. Você deve ter dropado aquelas challenges, né? Fazer 100% do jogo, ó. Fazer todos os desafios que não se repetem no jogo, né? Hoje em dia foi uma conquista. Foi descontinuada, né? Aquela pra você subir lá. Na Leather Border. Pelos stats. Mas tem que ver depois. Dá pra se completar ali, né? Se não for aquela, né? Faf 2001, 2003. Samurai Shodown 5. Ford Heroes Perfect. Samurai Shodown 2. Todos completos no Windows aqui. Assassin's Creed Origins. Faltou nas DLCs. Fez o mil G basic no jogo. Massa. Hollow Knight. Edição do coração vazio. 2%. Hollow Knight é pedrada pra completar, mano. Deus do livre. Feater. Jogo da Passarinho lá. Esse aqui eu não joguei, né? Johnny Rocket. Legalzinho esse game aqui. Recomendo também. Samurai The Wisp X. Mil G chato, cara. Fazer esse aqui. A jogabilidade do jogo é muito ruim, cara. Na hora que você... A precisão dos pulos da personagem, né? Você vai se frustrar pra caralho jogando. Esse Jack Quest eu não joguei esse game também. Achei zoadinho. CNK. 40 Aniversário Collection. Mil G feito. Your Toy 200. Tamiku Mil G. Birds of Midnight. O joguinho do... Do Marshmallow. Bem tranquilo. Mil G dele feito aqui já também. Bacana não. Metal Slug 1, 2. Horde Heroes. Metal Slug X. Art of Fighting 2. Galaxy Fighter. Esse aqui eu nunca vi, mano. Isso que eu falei que... Que curtia nos jogos de luta. Verso Warriors. Coffin 95. Akaneo Geo Shock Troopers. Esse aqui eu nunca vi também. Sengoku. Alpha Mission 2. Blues Journey. Cara, é um outro de Aca. Da Deep Web mesmo. Ben Ura aqui tá feito. Aqui é um Mil G clássico. Aqui não? Active Neuronious. Puzzle Game 1. Feito aqui. Akaneo Geo. Overtop. Mil G feito. Max and the Book of Chaos. Joguinho da Ischaza Soft. Bacaninha esse game aqui. Legalzinho. DLNs. Controla o bonequinho. Fica matando os... Os inimigos que você vê em onda. Pra cima de você. Ali é legal. Peraltodes 250. Deve ter dropado. Não sei se zerou a campanha com 250. Survive Mars. Aqui você pegou a DLC do Windows e do... Do console, mano. Você tá maluco, mano. Já tá dirigindo isso. Kizuna Encounter. Esse aqui eu fiz no Mil G essa semana, cara. Eu não conheci esse jogo de luta. Fiz no Windows. Pode jogar no console, né? Football Friends. Ah, tem uns Aca que são foda, mano. Por exemplo, você vê a capa. 840. Deve ser difícil. Ele dropou alguma coisa. Por isso que eu nem abro, mano. Esses muitos zacks. Eu só abro mais os de luta ali, mano. Lego Batman 3. Fiz no Mil G, não? Fez no Mil G no Lego. Lego do rabo do povo. Eu dou todas as DLCs pra você só aí. Battlefield 5. Fez a campanha aqui, né? Acho que foi o Multiplayer, né? Você falou que matou o Multiplayer. Falta campanha. Alguma coisa assim. Linguagem do Amor aqui. O clássico da Cracolândia. Tem que tá na Gamertag, né? Storm Boy. Brotherhood United. Feito aqui também. Vampire The Masquerade Shadows of New York. Feito aqui no Mil G. Formula Retro Racing, Mil G. Destiny 1, 370. Jogou um pouquinho aqui. Rememória de um jogo que se faz Mil G em 2 minutos, hein? Clássico. The Station, Mil G. Battlefield 3. 220. Vou ver se eu põe depois, mano. A pontuação vai estar no final do Mil G. Não esqueça. Dá uma olhada. Não vejo em vídeo pra não ficar muito longa, né? Se eu aperto aqui pra abrir, pode bugar, daí vai sair tudo da ordem. Jogo do trenzinho que tava no Game Pass, né? Threats The Train Set Game. Completo com as DLCs. Music Racer. Feito aqui da Sometimes You. Assassin's Creed 1. Faltou pra você pegar os coletáveis, né? As bandeiras aí, provavelmente. 875. Esse aqui é foda. Se você acompanhar em vídeo ali. Forza Horizon 2. Completa com as DLCs aqui. Dá um salve pra você, mano. Você me ajudou na DLC lá. Da Storm Island pra gente fazer copy lá. Nas paradas que faltou pra mim. A gente fez lá. Eu carreguei você, mano. Você tava mal no jogo. O primeiro Chitilo na tua conta aqui, ó. Acho que é Flying Island's Team, né? Não é Chitilo esse game. Mushroom Quest 2000G. Word Game Plus da Rata Laica. Feito. Aqui, ó. Crackdown 3 e Crackdown Zona Demolição. O nosso boost épico do Crackdown 3. Completamos essa façanha desse game maravilhoso. Skate Massa Tcheco. Feito aqui do 1000G. Vera Blank Full Moon. 1000G. Pathologic 2. Eu fiz o 1000G do Pathologic agora, mano. Só. Eu nem sabia que tinha um modzinho lá que você fazia no... Fazia no PC, né? Pra desbloquear as conquistas. Isso aí pode dar banho, tá? Eu falei, ah, não quero fazer isso. Eu vou fazer essa coisa. Foda-se. Foda-se. Path 2001. Eyes on Save com as DLCs aqui. Joguinho free-to-play muito bacaninho, cara. Esse aqui, ó. Eu fiz o 1000G. A produtora me mandou uma aqui das duas DLCs pra mim, né? Joguinho massa, mano. Gostei. Diablo 3 aqui, ó. Feito com as DLCs. Massa pra caramba. Completou aqui. Mais um jogo pancada. Tem aquela vertente, né? Vera Blank Full Moon. Skate massa. Porra, mas tem um Diablo aqui, né? Não tá pra generalizar. Você só joga crack, mano. Vamos completar esse Sunset Overdrive, mano. Falta pouquinha coisa aqui, ó. 96%. Bastante coisa feita. Volt Simulator com as DLCs. Faltou umas coisas pra fazer. The Walking Dead Collection. Os quatro jogos do Walking Dead 4000 feitos. Joyride Turbo. Dragon Age Requisition. Dropou aqui. Ó, o primeiro Chetillon aqui, ó. Pixel Gladiator 2000G. Mais uma novelinha aqui. Autumn's Journey. Mortal Kombat X. Feito com as DLCs aqui. 1500. Pedrada, mano. Completar o Mortal Kombat X. Nossa, que tá passando aqui? Sai daí, mano. King of Fighters 13. Acho que é 13, né? É, cheio. 1, 2, 3. 13 do Transcentra, que deram na Goldin. Star Wars Battlefront 2. Você completou 1, né? Completa o 2, hein, mano. Mete a trinca de Star Wars também. O Ninho aqui da Massa. Mil-G. As Incríveis Aventuras de Van Helsing. Nossa, que curte, né? Esses jogos de... Que é um diablinho diferente, né? Visão isométrica, né? Eu curto muito esse tipo de jogo. Acho que já fez no 2 ou no 3, né? Vamos ver na tua GT. Nossa, você abriu esse jogo horroroso, cara. Esses Heroes que deram na Goldin. Dificílimo pra conquista. Loot Hero DX. Ratalaika. O Ação Pi 2. Você não fez o Mil-G no Ação Pi, mano? Eu gostei desse game, cara. Joga em live essa porra aí, mano. Já que você não fez o Cuphead. Eu quero ver se você se estressar nesse jogo aqui, mano. Eu gostei desse joguinho aqui. Bem bacaninha. Lord of the Click. É 1, né? É 1 esse aqui. Saiu 2. Joguinho da Chili Dog. Agora aparece os Pogue aqui, né? Esses joguinhos de... Fazia as palavrinhas, né? World Sudoku. Roundabout. Eu fiz um jogo só desse aqui, só. Deve ter uns 10, acho. Dark Souls, ó. Aqui eu tenho mais... Eu fiz esse One World só aqui. Balancelote, Project Starship, Axis, Vera Blanke, Hipos Paddy, Rebirth, Life of Fly, World, True Taken, Mask, Remastered, Kyle's Treasure. Tudo no Mil-G em 20, 30 minutos aqui no máximo. Quem quiser boostar o Gamerscore vai dar uma pausa o vídeo, anota no papel, anota... Coloca na geladeira aí pra não esquecer o nome. É tudo facinho aí, mano. O Mil-G é o Last Blade, King of Fighters 97, O Senhor dos Anéis, de cartinha do Gamepad. Nossa, abriu esse jogo, aquele. Esse jogo horroroso com conquistas quebradas ainda, mano. Pelo amor de Deus. 56G. E ele saiu do Gamepad já, se não me engano. Vai ficar pra nos confinar com a GamerTag perdida desse jogo aqui com 6%. Sega Vintage Streets of Rage. Pra mim, um dos melhores beaten-ups aí da história. DFF4Die, Catch, Fallout 3. Fallout 3 pegou o bug, né? Do Windows, né? Tenho certeza. Eu tinha, acho que, um bug pra você fazer lá pra pegar as conquistas. E esse eu nunca fui muito fã de Fallout, né? Você jogou Shelter bastante. Mas se você completou na raça e os 1550, é massa, mano. Mas acho que... Ah, é. For... Ah, tá. Tô vendo agora aqui, ó. Games for Windows Live. É, no Windows tem bugzinho. E pela capa aqui branquinha, achei que era jogo 360, né? Demon's Tire 2, faltou 100G pra ele. Simucatech, Crysis 2, 50G. Só testou um pouquinho. Far Cry 5, faltam umas coisas pra você aqui, né? Pra completar. Comprar até é facinho, mano, Far Cry. The King 6, Far Cry 3, Blood Dragon. Neverwinter, horroroso esse jogo. Dei os jogos de M.M.O.I. Roblox aqui, feitos, 1000G, né? Active Neuronius 3, fez os 3 aqui, né? Falta os 3 pra mim. Cave Bed, Sincer 2, Ultra Goodness 2, Void Gloria, Thunder Flash, Doom, Zenbong, Gravy Fire, Pinkman. Tudo 1000G em 30 minutos, 20 minutos, né? Mais uma safra aqui, ó. Faz do outro pra vocês pegarem. Mais um Polde aqui, Crypto. Hornet Knight, Hell Breachers, Realm Royale. Realm Royale é um pouco mais dificinho aqui, né? Battle Royale free to play, né? Hell Breachers e Hornet Knight é bem facinho no Gamerscore também. Injustice 2, só dropou a conquista da Mulher Gato aqui, tenho certeza. Pra cair aquele item lá, é um saco, mano. Eu fiz, acho que, 1100. Faltou umas 3 conquistas pra mim, pra terminar também. Essa não caiu pra mim. Age of Empires, faltou uma pra você, só que, ô louco. Competa isso aí, se der, mano. Akaneo Geo, Horde Heroes 2, Samurai Shodown 3, Kizuna Encounter, Ninja Master. Ninja Master, isso aqui que eu falei pra você, mano. Que é um jogo de loot chato pro mundo pra fazer, né? Até tem um cheat code lá pra você desbloquear os chefes, né? Eu tava jogando na raça, mano, nessa porra aí. Tem um boneco lá, acho que é... O Higgs, Korn Moses, tem que derrotar, acho que 5 personagens. Cara, o quarto personagem é muito chato, mano. Ele charinga tudo, tem os golpes ali. Puta que pariu, cara, deu rage nesse jogo aqui. Akaneo Geo, Twinkle Star Sprites. Nunca ouvi falar nesse game aqui. Deep Web total. Battlefield 1, você não terminou, mano. Eu achei que você tinha feito uns 2 mil nele. Você fez, acho que, tudo da multiplayer, né? Falta só campanha, se não me engano. Você fez do Windows, esse jogo aqui. The Deep Web, Gears Pop, só. Gears Pop já era, mano. Vai ficar pra sempre dropado aqui no Tagamertag. Fechou o servidor. Guardian Warfare 2, do One. Faltou algumas coisas aqui. A Kalezia é horrível esse jogo, mano. Street Fighter 4, Arcade Edition. 460. Yoko Yoko, Doctor's Wrath Revenge. 5 Dates. Art Fighting 3, Crime Opera. The Butterfly Effect. Não precisa nem fazer nada. Novinha linha que você aperta o RB 1000G em 5 minutos. C14 Dating da Ratalike. Outra novelinha. Aqui o top 2 da tua GT em questão de horas. Middle Champions of the Forgotten Realms. Mais um jogo pra você ficar farmando aí. 300 horas pra completar aí. Pra quem quiser encarar aí. Eu tô fora, mano. Battlefield Hardline. N3750 Superlectail. Não conseguiu pegar no Superlectail. 515. Acho que vocês não zeraram nem a campanha, né, mano. Vai tomar um menos 10 aí na cara. PUBG 80. MW2. 850. Deve ter zerado a campanha aqui. Paladins. Faltou algumas coisinhas. Capcom Beat and Up Bundle. Eu tenho que terminar esse Capcom Beat and Up Bundle. Faltou as online pra mim, né. Trials and Traces. The Tomb of Storms. Teu batalike horroroso esse aqui. Dead Rising 3. Jogou um pouquinho. Heavy Fire. Red Shadow. A última conquista tem que farmá-la e matar 10 mil inimigos lá. Chato pra caralho, cara. Deixei o console rodando lá uns 2 dias, praticamente, pra pegar essa porra aí. Harry Replay. Jogou bastantinha. Até 76 conquistas. Anti-Ventor. Se que eu não conheço. Neo Geo Battle Coliseum. Faltou, acho que uma conquista pra você aqui, né. Dawn Geo Escape. Console Edition. Joguinho. Meio que o Super Meat Boy, né. De Itaubaté. Fico nas coxas. Farm Friends. Refreshed. Super Bomberman R Online. Dá pra pegar de boa com o Bush, né. Sala fechada. Sword Breaker. The Game. Estiazer. Fatal Fury 2. Mountain Blade Warband. Do PC. Pegava com cheat code nesses jogos. Pillars of Eternity 2 também. Fatal Fury 3. Galaxy Fight. World Heroes 2 Jet. Waku Waku 7. Um monte de jogo que eu não conheço aqui, mano. Um monte não. Só o Waku Waku. De luta que conheço. Galaxy Fight esse aqui não. Zero Degrees. Before I Forget. Sky é Prophet. Gunslinger. Luke Slinger, né. Não é Gunslinger. Don't suggest. Fazenda Piu Pau. Ó, uma bela capa aí, mano. Pepe no luto ao rabo. Eu cheguei, ó. Tudo 1000G em 30 minutos, 20 minutos. Não faço assim, hein. O Before I Forget é um jogo bom, cara. Comendo pra vocês, né. Tomb Raider. Definitivo. Dicho. Você não pegou, né. As rankeadas ainda. Subindo in level. Porra. Esse jogo aqui, meu amigo. Eu quase parei de jogar videogame. Com aquele boost lá. Sofri de ficar carregando um maletinho lá, cara. Jogando sozinho. E o que eu tô fazendo na minha vida fazendo isso aí, mano. Infestor. Infestor eu gostei, cara. Um ratalike legalzinho a seguir. Saber's Grimord. Nunca ouvi falar. Habisco Plus. Da ratalike também. Squad Killer. The Lost Cube. Os três jogos fáceis do Gamerscore. Cuphead. Pô, você dropou Cuphead, mano. Você não zerou nem o normal ainda, mano. Zerar esse jogo em live, hein, mano. Porque jogando Dundie Ace. Curse of Dead Gods. Joga Cuphead. E joga o Ação Pig live, hein, mano. Tá feito o desafio pra você. Forza Horizon 3. Não completou, cara. Forza Horizon. Joga o Forzinha. Forza Horizon 3 é o melhor Forza Horizon lançado até hoje. Change my mind. Cross the Moon. Dreaming Sarah. More Dark. Scholar. The Great. One Escape. Hew. Console Edition. Tudo facinho no Gamerscore aqui. No Lume. O G em 30 minutos. Ou menos. Scholar legalzinho. Gostei disso aqui. Fiz agora mês passado. One Escape legalzinho também. Esse Hew não. Aqui entra o Chitillon. 3 mil, 4 mil. 50 anos. Bullet Beach. Castle of No Escape. Castle of No Escape do Windows. 50 anos do Windows. Bullet Beach. Reactor X. Butterfly. Butterfly 2. Caralho, você meteu tudo, cara. Do Windows e do console. Explorer of the Night. Cycle of No Escape. Onde que você pegou de Gamerscore aqui? Desceu teu ratio lá no poço artesiano. Halo 5 Guardians. 980. Fez bastante coisa aqui no jogo. 66 conquistas. Castle of No Escape. Smart Movies. Reactor X. Mas todos os Chitillons aqui. Apex Legends dá pra gente completar, mano. Tem ele aberto também. Não joguei mais. Que sou um mais fã de COD. Mas dá pra completar o Apex. Tá aberto na minha conta também. Fazer umas onlines dele. Smart Movies. Cycle Redgoss. Redreogs. Castle of No Escape. Explorer of the Night. Tudo completo aqui. Os Chitillons da vida. Celeste. 455. Rise of the Home. 2000G. Feito aqui. Não adianta você meter a CO que você zerou agora. Que o Rise of the Home tá lá de baixo. Você reproduziu que ele subiu, né? Cekiro. 60G. Dropou ali, pô. Pô, vai zerar o Cekirinha aí, mano. Para de jogar esses jogos aí. Mortal Kombat 11. É bem de boa. Você completou o X, que é pedrado. O 11 é tranquilo, mano. Fiz já o 1000G dele. 12 Minutes. Joguinho fácil também com Geek, né? Completa esse 1000G aí, mano. Para de jogar a Mite da vida e completa o Mortal Kombat. Vou te encher o saco aí. DoThing. My Mite do... 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 Versão do One. Aboriginus. 2000. Butterfly. Butterfly 2. Mushroom. Doutora Tominus. Dark Green. Mareopolis. Escape a sequence. Equador full. Fala pro caralho. Esse meteu... Tô... Meteu o esgoto, mano. Daquela colange. É tudo em sequência, cara. Starward. Jedi Fallen Ward. 60. Rogue Company. Laders. Alpha 7. Pogge. One Eyed Lee. And Diners Party. Um point-and-click horroroso da Rataleca. Eu odia esse jogo também. Talfuri especial. Hellbolt. Hellbolt. Fatura especial. Aero Fighters. Escape sequence. Dojoran. Joguinho do sapo lá. Meioji em 10 minutos. Enter Digiton. Heart of Corruption. O jogo da Shazer. 10 minutos também. Sakorita. 10 minutos. Novelinha. Virtus Western. Orb Bot. É tudo. Tudo no Meioji em 10 minutos. 15 minutos. Aqui você tá preguiçoso. Vou meter um 10 minutos. Só pra... O Meioji do dia tá pago, né? Ele fala assim. Ele faz o Meioji lá. Já vai dormir. O Meioji já. Nero Malden. Encyclopedia. 1000G. O Lug Shatter. A gente se jogou bastante no... No console ou no celular, né? 255. Falta coisa pra caramba, né? Pra você. Scylid. Sacrifice for redemption. 215. 315. Ultimator. Mario vs. Capcom 3. 790. Coisa do 360. Killer Instinct. Que, ó. O jogo mais jogado do Toad GT. Que fez 408 conquistas. Meu caralho. É surreal, mano. É que pariu. Eu coloquei aquela pontuação de 500 pontos, né? Nesses tripos aí difíceis. Completos, né? Mas eu tenho que dar um acréscimo pra pessoa que fez 408 conquistas. Vai receber 400 pontos, mano. Ali na minha tabelinha, ali, né? Arcando e Dog Adventure. Torchlight 2. Battlefield 4. Completo aqui, mano. Da hora. Pra tá com os DLCs, eu completei o base. Frentei os DLCs. Forza Horizon 4. Falta bastante coisa ainda. 3.600. Forza Horizon 5. Abril. Que já deu uma testadinha. Flowers. Lord of Click 2. Xinhai. Remindsense in the Night. As duas novelinhas da Talaika aí que saiu recentemente. Lay Lancer. Não precisa nem jogar. Bota um autoplay lá. Nowhere Girl. Fácil pra caramba. Outriders tá dropado aí desde o lançamento, mano. Vai zerar o Outriders. Você perdeu o timing da galera, hein? Bandeepark. Saiu o update aí, ó. Vai meter mais milzão aí. Vai chutar os carrinhos lá no sancionamento. Flaskomei. Storytale. Tonguescaper. Tudo 1000G fácil. Tonguescaper tá no Game Pass. 1000G em 10 minutos. Breeze Gravity. Joguinho horrível de plataforma. Don't touch this button. Joguinho de puzzle que saiu agora recentemente. Immortals Templars. Paradox Error. Die with Glory. Tudo facinho no Gamerscore também. Signoo. Signoo, aí saiu o title update. Eu tô mostrando os title update pra você fazer aí, mano. Saiu agora 4 mil do Gamerscore. Saiu ele pro Windows. Dead Dust. Guazoo the Rascal. Tony Clyde. Saiu mais um title update pra você fazer. Mais 1000G. Spellbreak. Nossa, esse Battle Royale aqui. Horroroso. Free to Play. Sei como você abriu esse jogo aí. Games of War. Esse jogo que sai conquistas no mês. Conquistas novas, né? Nossa, você não fez 1000G no War Dogs. Reds of Dern. Eu vou dar uma exposure pra você. Vou cortar esse trecho aqui. Eu vou mandar lá pro Lontra lá, mano. Você fala no War Dogs, War Dogs, War Dogs. E você não fez 1000G? Porra, que porra é essa, mano? Curse of Dead Gods. 500G. Jogo trampado pra fazer. Você tá sofrendo nesse game, né? War Dogs, the Pre-Sequel. O terceiro game. Minecraft Dungeons. Dá pra gente jogar aí, mano. Fiz 1000G base. Não joguei as DLCs ainda. Aí, Hero of Springs. Mais um Hata-Like aí. Catch and Bat. Spirit Guide. Tranquilo, de 1000G. Mix-ups. Magic the Gatorade. Não sei qual que é. Joguinho de carta ou eu abomino o jogo de carta? Eu odeio. Smart Movies do Windows 10. Tá jogando aos poucos, né? Saiu o bug das fases lá. Tem que jogar na raça do Windows agora. The Gank aí. Completa o The Gank aí, mano. Eu tava jogando em live aí. 775. Pega os coletáveis e termina o game aí. Cycro Redgoss. Energy Cycle. Blight Postman. Mortal Kombat 9 do Transcendent. Melhor Mortal Kombat pra mim. Clássico. Dark Alliance. O jogo saiu tudo cagado no Game Pass, né? Até você dropou 250. Cyg. Do Sometimes You. Deployment. Loop Index. Love Choice. Danger Energy. O último Chitilo, né? Que lançou. Tudo fácil do Gamers Quartz aqui. Lend Ace 680. Halo Infinite. Você abriu Halo Infinite? Já nem sabia. 55G. Só dei uma testadinha, né? Olha os drops, hein? Tudo vai ter decrescimento aí. Total Liberal Delivered Service. Foi aí, ó. 90G. Horizon Chase. Abriu 0G. Dead Store. Aqui só abriu, né? Os games aqui, os últimos. Dead Dungeon. Quero ver se fazer 1000G nesse aqui, ó. É bem chatinho, mano. Fiz 1000G dele no Windows, já. Super Meat Boy. De tal baté, só que com um grau acima, né? Sem dificuldade. Completou 2000G no Titanfall. Aí sim, mano. Tava numa saga, né? Pra completar esse game faz horas, já. Completou ele finalmente, né? E finalizando, temos o Raids aí que ele tá jogando atualmente, né? 615G. Caralho, mano. Eu não sei quanto tempo que tá o vídeo aí. Mas vamos pro ranking numa série aí depois aí. Valeu, galera que acompanha até aqui. Até o próximo vídeo, semana que vem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.